MULHERES ELÉTRICAS, COM CAROL GILBERTE. Oferecimento, a cor certa pode fazer mais por você. Descubra a sua, arroba Ferreira Consultora. Olá, Carol. Olá, Lucas, Lu, Murilo, ouvintes, bom dia, tudo bem? Jóia, bom dia. Bom dia. Ótimo, passaram um bom final de semana por aí, gente. Que bom que o calor deu uma amenizada, né? Nossa, fala não. Seu ventilador até saiu, né? De cena, né? De cena. Saiu. Saiu, saiu, porque eu resolvi passar, eu substituí meu ventilador por uma piscina 24 horas. Oxe, que é, irmã. Foi, foi, passamos um final de semana ótimo no Hotel Fazenda com os meninos. E aí a gente ficou na piscina o dia inteiro, parando, foi ótimo. Ah, delícia, muito bem. Gente, esta semana, tô tendo ainda, né? Tô em papo com a Ana Paula Matar. Ela é uma mulher hoje que está aí à frente do marketing. Da primeira startup social, tá? Na América Latina, que se tornou um unicórnio. E essa startup é brasileira. E ela se chama Betterfly. Em vez de Butterfly, é Betterfly. E aí eu vou perguntar pra vocês, se vocês há um dia já imaginaram que toda atividade física que você fizer, toda caloria que você queimar, ou qualquer coisa que você movimentar para a melhoria da sua saúde, isso pode se tornar em uma moeda que depois é revertida a projetos sociais no mundo. Imagina isso? Seria incrível, né? Você tá ali, vamos supor, correndo, fazendo uma caminhada, fazendo uma aula de spinning, que eu amo, e tudo que você tá gastando ali, a cada minuto, você pode depois destinar isso para um incentivo, algum tipo de ação que ajude a fome no mundo, a diminuir, enfim, a pobreza. É isso que essa maravilhosa startup brasileira hoje faz. Não só aqui no Brasil, mas hoje está expandindo no mundo. E ela veio contar um pouquinho pra gente como que essa ideia, tão incrível, que tipo assim, parece, nossa, gente, porque eu não tive essa ideia antes, né? Como que ela surgiu, e é muito curioso. Vamos ouvir um pouquinho da história? Vamos. Carol, é isso aí. Aqui no Marketing a gente tem essa missão, de cuidar da marca, torná-la potente, pra que a gente consiga chegar na maior quantidade de pessoas com essa mensagem incrível do efeito Butterfly. Falando um pouquinho do nosso CEO e fundador, o Eduardo Della Majora, ele tem uma história muito bonita e impactante de como a Butterfly surgiu. Em 2014, ele se muda pra África pra trabalhar como voluntário, ensinando inglês e matemática a alunos do ensino primório em Mashi, na Tanzânia. E lá, ele percebe e vê, né, como a desnutrição afeta aquelas crianças e o quanto elas demoram pra chegar em suas casas, caminhando muitas vezes quilômetros e quilômetros por dia. Em 2017, enquanto ele andava de bicicleta, ele que é triatleta de Ironman, inclusive, ele vem com uma ideia que é e se eu pudesse converter todas as calorias que eu queimo aqui durante esses exercícios em calorias pra poder fomentar o incentivo a crianças carentes, né? Se eu pudesse usar a tecnologia, o poder do propósito pra inspirar pessoas e melhorar o bem-estar. Se eu pudesse capacitar as pessoas pra causar impacto e protegê-las pra viver as suas melhores vidas. Então, ele passa a ter a ideia de que as calorias queimadas podem se transformar em pratos de comida pra lutar contra a desnutrição que ele viu na Tanzânia em 2014. E o primeiro produto ofertado pra Butterfly é nesse modelo de corrida corporativa em que as calorias se transformam em doações. Pra tornar o produto mais escalável, né, e viável, hoje a gente tá em oito países e a gente tem a intenção de expandir ainda mais, né, pelo mundo todo, vem o aplicativo no formato que ele é hoje, né, como essa ferramenta de bem-estar em que as moedas digitais são convertidas em doações, como eu contei. Então, essa é a história de como a gente surgiu a partir de todo esse movimento, né, de autoconsciência, de potência vivida pelo Eduardo durante sua jornada de vida. Aqui, mesma dúvida, então. Não, isso é só pra quem perde caloria, né, eu voltei de férias e eu ganhei caloria, ganhei peso, tá triste a situação aqui, aí não tem como, né, eu tenho que perder mesmo. Ué, mas aí você vai ter que agora perder, correr atrás do exercício, né. Ah, pois é, o triste é isso, né. Mas, Lucas, olha só, isso foi o primeiro modelo deles, né, como toda startup, a gente tem que ter aquele modelo básico, mínimo, e eles vão... Hoje é um aplicativo que, inclusive, se aplicado dentro das empresas, fica a dica aí, né, das empresas adquirir, qualquer coisa que tá ligada a serviços como telemedicina, treinamentos físicos, seguros de vida, tudo que o colaborador, que o colaborador, ele consegue acessar e contratar, é investido aí para as... Quanto mais essas soluções estão ali, né, dentro desse aplicativo, e as empresas ofertam, e os colaboradores acessam, e isso é transferido, pode ser feito em doações para vários tipos de projetos alimentares, enfim, combatendo a desnutrição, como ela falou. Gente, eu achei incrível, nada como ir para uma pedalada na bicicleta e ter um clique desse, né, como dizem, da Eureka, né, caiu uma maçã na cabeça, vamos lá, opa, tive uma ideia. E, ser humano é incrível, porque tirar uma ideia do papel não é fácil. Ter uma ideia é, mas tirar ela do papel, eu parabenizo aí, porque realmente é um impacto social enorme no mundo. E aí, a Ana veio trazer para a gente aí essa atuação dela, e ela também traz depois mais curiosidades sobre essa trajetória, e eu não sabia, vocês conheciam a Better Fly? Eu amei o nome também, eu achei sensacional. Não, ótimo nome mesmo. Então, fica a dica. Bom demais, né? Bom, obrigada por trazer para a gente. Obrigada a vocês por estarem aqui acompanhando essas histórias incríveis. Ó, quinta-feira, eu volto então com um pouco mais a Ana, falando mais sobre as curiosidades dessa ideia, um pouco mais sobre ela também, e a gente se vê então e se fala na quinta. Beleza? Fechou, combinando. Um beijo, até lá. Um beijo, até. Valeu.